É uma vitória que ela esteja aqui esse tempo todo, é isso aí que vocês estão vendo, é uma obra de arte essa árvore. Meu restaurante só existe por conta da árvore, não é a árvore que existe por conta do meu restaurante. Se Deus quiser, enquanto eu tiver vida, estarei morando por aqui cuidando da praça. A sombra disputada, as frutas, flores, sementes, fibras, a madeira, tudo isso vem das árvores. O papel que você escreve, alguns medicamentos e chás também vêm delas. Mais que isso, o ar que você está respirando agora, as árvores ajudam a manter limpo. Elas também têm a função de renovar o oxigênio. E você vai concordar comigo, se essa riqueza da natureza chamada árvore é capaz de trazer tantos benefícios para o planeta, nada mais justo do que termos um dia só para ela, né? 21 de setembro foi escolhido para se comemorar o Dia da Árvore. E esse é o assunto do meio ambiente por inteiro dessa semana. Vamos nessa! 21 de setembro não foi uma data escolhida aleatoriamente. É o início da primavera, a estação das flores, aquela época do ano em que as cidades ganham cor. É mais um espetáculo da natureza. Podemos afirmar que o Brasil é privilegiado quando falamos de árvores. Nosso país tem a maior biodiversidade do mundo. O estudo é de uma ONG britânica, com base nos dados de sua rede de 500 jardins botânicos ao redor do planeta. A pesquisa aponta que no mundo todo existem cerca de 60 mil espécies de árvores. O Brasil abriga 14% delas, o que representa 8.715 espécies. Na lista, a Colômbia aparece em segundo lugar, com menos de 6 mil. E em seguida, a Indonésia, com pouco mais de 5 mil espécies. A árvore tem como principal função a proteção do solo. Então, com essa proteção do solo, ela evita com que haja perda de solo ao longo do tempo. As árvores também contribuem significativamente para a questão de se manter a biodiversidade. Então, a comunidade arbórea é responsável em torno de 50% da biodiversidade existente em um determinado local. O trabalho dos pesquisadores durou dois anos e contou com mais de 375 mil dados. O estudo deve ser usado também para ajudar a identificar as espécies ameaçadas de extinção. O levantamento apontou ainda que 58% das espécies são encontradas em apenas um país. Isso significa que certas espécies sobrevivem em apenas um espaço do planeta. É aí que está o problema. Esses grupos estão vulneráveis ao desmatamento gerado pelo homem. Os dados mostram que 300 espécies foram consideradas ameaçadas por terem menos de 50 exemplares na natureza. Preservar é mais do que exigir consciência de todos. Virou regra. A tendência hoje mundial é o quê? A gente ter mais a presença das áreas verdes dentro dos centros urbanos. Eu acho que isso é uma questão mesmo, uma conscientização. E essa conscientização com certeza vai se perpetuar ao longo do tempo porque nós precisamos de deixar uma representatividade das nossas espécies arbóreas também para as gerações futuras. Em algumas cidades parece difícil encontrar um espaço verde. São prédios, construções que parecem não acabar. É de perder de vista. Mas existe salvação na selva de pedra. São pessoas determinadas a não perder o contato com a natureza. Hoje é muito comum, principalmente nas grandes metrópoles no mundo inteiro. Áreas verdes são áreas bastante procuradas para lazer. São áreas que permitem uma sensação térmica bastante melhor do que áreas descobertas. Essas áreas também contribuem para que a gente não tenha problemas de alagamento nos grandes seres urbanos. Então, quanto mais áreas verdes, áreas com comunidades arbóreas, com árvores presentes, elas contribuem significativamente para a vida das pessoas nas grandes metrópoles. O engenheiro florestal também chama atenção para um dado interessante. As árvores podem influenciar o mercado imobiliário. O motivo? O preço do metro quadrado é mais caro quando se tem área verde ao redor. Isso agrega, além do valor ambiental e social, lega também o valor econômico nos grandes centros urbanos com a presença das árvores. No contexto econômico, a gente pode também destacar a importância que o Brasil tem no mercado internacional. Uma vez que nossas florestas plantadas contribuem para o nosso produto interno bruto. Um exemplo disso é a própria questão da exportação de celulose, que é produzida a partir de florestas plantadas e são exportadas para vários países no mundo. Aqui na capital do país, uma das coisas que mais chamam a atenção de nós, brasileenses e de muitos turistas, é o equilíbrio entre a arquitetura moderna e as grandes áreas verdes. Mais de 250 espécies de árvores já foram catalogadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap. Doze delas são tombadas como patrimônio ecológico do Distrito Federal. Uma dessas espécies é aquela ali, o Buriti, árvore símbolo do DF que dá nome à praça onde nós estamos agora. É a Praça do Buriti, localizada em frente ao Palácio do Governo de Brasília. O coração da capital do país é verde. Eu gosto das árvores não só pelo fator das sombras, mas porque deixa o clima mais agradável, fica mais bonito, visivelmente é mais bonito. Ainda mais Brasília, que é a capital, tem muito prédio, muito concreto. Eu gosto de comer o que elas dão, gosto de respirar o ar que elas produzem. E eu acho muito mais agradável estudar aqui do que numa biblioteca ou numa sala de aula. Vêm os pássaros, estamos sempre acompanhados por isso. O Meio Ambiente Purinteiro vai contar agora a história do Toniel. Encontramos ele no meio de uma quadra movimentada de Itaguatinga, no Distrito Federal. O empresário mineiro de Governador Valadares é morador da cidade há 35 anos. E já faz um bom tempo que ele faz o que pode para preservar as árvores. Há 12 anos, o Toniel resolveu transformar essa praça que estava abandonada. Ele ajudou a construir tudo o que tem por aqui. E o mais importante, plantou as árvores que trazem vida para o ambiente. Eu acho que todo cidadão tem o dever de cuidar em volta da sua moradia. E como eu trabalho e moro aqui já há muitos anos, eu sinto prazer e satisfação de cuidar disso aqui. Bom, já deu para ter uma ideia da dedicação do Toniel com a praça, né? Ele conta que alguns exemplares têm história. Essa árvore aqui, a história dela, ela é uma árvore que cura câncer de pele. Então, de vez em quando, as pessoas pegam o leite dela e passam na pele. Temos umas palmeiras aqui, entendeu? Isso aqui a gente sempre cuida com bastante cuidado. Apesar de agora estar seco, mas ela sempre se renova quando a chuva vem. A praça é o quintal do Toniel. Até o ponto de ônibus, ele ajudou a revitalizar. Para cuidar das árvores, ele paga um jardineiro toda semana para dar uma força. Tem pessoas que vêm três, quatro vezes por semana, aguar, podar, limpar, entendeu? Sempre a gente fazendo um trabalho com a natureza. Ele se sente feliz, realizado, com sensação de dever cumprido. Isso aqui significa um verde bonito, agrada as pessoas. Vêm muitas pessoas aqui, crianças, idosos. Tudo vem aqui na praça passear. O Toniel perdeu as contas de quantas mudas plantou nesses 12 anos. Pretendo, se Deus quiser, enquanto eu tiver vida, estarei morando por aqui cuidando da praça. Elas são exuberantes, cheias de cores e vida. A cada esquina, merecidamente, atrai um olhar de quem passa. Vai dizer que você não se encanta com essa paisagem. É de encher os olhos e a alma. O contato dos seres humanos com as árvores vem do começo da nossa existência. Essa advogada explica que as árvores são recursos florestais protegidos por leis, como a Política Nacional de Meio Ambiente, regulamentada pelo Código Florestal. Mas existem leis municipais que também tratam do assunto. Vou dar um exemplo muito pontual. O Código de Obras e Postura de um município que diz que você não pode cortar uma árvore ou diz as normas para tal. Até sendo um bem particular, você só pode alterar a realidade daquela árvore com autorização do Estado. Segundo a advogada, explorar nossos recursos florestais não é proibido, desde que as leis sejam respeitadas e que se tenha um bom plano de manejo. Mas será que, na prática, isso funciona mesmo? Naturalmente, num país de dimensões continentais como o nosso, isso é extremamente complexo. Porque na Amazônia você tem uma realidade X, no Cerrado uma outra realidade, nos Pampas uma realidade diversa e assim vai. Temos aí os estados onde há a Mata Atlântica, super protegido e tem que ser assim mesmo, porque ela quase acabou. Então, quando eu falo em flora no Brasil, eu estou falando de um mundo, de um universo. Uma cidade arborizada vai muito além de um paisagismo que encanta. Viver rodeado de árvores pode trazer vários benefícios. Proteção contra os ventos, absorção de parte dos raios solares, menos poluição sonora e também sombreamento. Bom, por falar nisso, quem nunca ficou embaixo de uma árvore e aproveitou a sombra para fugir do sol. Acho que todo mundo, né? Tem dia que você não consegue. Você sai de casa e já bate aquele calor. Você sempre acha aquela sombra legal de você curtir, ficar tranquilo, ficar vendo a natureza, ficar vendo o lago. É bem tranquilo. Andando pelas ruas de Brasília, conhecemos a história da Janaína. Ela conta que desde criança é apaixonada por esta gameleira que existe há muitas décadas. Como eu nasci aqui, a gente vê crescendo, né? E você vai admirando. Você fala assim, nossa, que resistência. Ela certamente é mais velha que eu, essa árvore. A prova desse amor todo está aí. Janaína não sente vergonha em demonstrar o sentimento pela árvore. E por que não abraçar? Quer dizer, o que vale é a tentativa. A Janaína contou pra gente que a árvore já foi palco de alguns eventos organizados pelos moradores. Qualquer coisinha que você fizer, duas, três mesas, estendeu uma canga, juntou criança, fica à volta dela. Então, às vezes tem evento sábado, por exemplo, sábado que o movimento é mais tranquilo e tal, não tem tanto comércio aberto. Criança desenhando, o pessoal pendurando poesia, pendurando desenho nela. Às vezes até abraçando mesmo, assim, até só agradecendo porque ela ainda está aí. A árvore de quase quatro décadas fica em uma área comercial da cidade e é praticamente um patrimônio histórico da quadra residencial. As raízes fortes invadiram a calçada, saíram dos limites do canteiro e seguiram para a rua. Quebraram o asfalto, mas quem se importa? Todo mundo respeita e gosta e quer que ela fique aqui por causa da sombra, porque ela é bonita, porque ela é patrimônio da cidade, justamente também porque ela não é uma espécie nativa do cerrado. Então, é uma vitória que ela esteja aqui esse tempo todo. É isso aí que vocês estão vendo. É uma obra de arte, essa árvore. A vida dessa gameleira foi marcada por luta. Durante os quase 40 anos de existência, não houve só momentos bons. Em 2013, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, demonstrou interesse em cortar a árvore. O governo alegou na época que a gameleira atrapalhava a urbanização, o sistema de esgoto e de energia. A gente recebeu a notificação de que ela seria cortada, mesmo podada, sob o argumento de que a raiz é muito forte, muito agressiva e que poderia comprometer a rede de água. E os galhos muito altos poderiam comprometer a rede de eletricidade, de luz. E aí a gente pediu um laudo. A gente falou assim, bom, então a gente quer ver um laudo dizendo que realmente a árvore está comprometendo. E se não for o caso, se ela não comprometer tanto, a gente pede que ela seja podada e não cortada. A Janaína e outros moradores da capital federal ficaram indignados e não se calaram. Eles se uniram, se mobilizaram, fizeram manifestações. E na época só houve uma poda. As marcas do corte ainda podem ser vistas quatro anos depois. Tem gente que ainda se pergunta por quê? Eu nunca tinha visto uma poda de uma árvore desse tamanho. Eu achei assim bem... É uma coisa que a gente não esquece nunca. A gente acha que a árvore está lá, é só ir lá e cortar. Não, vem uns caminhões enormes, um monte de gente com serra elétrica, umas toras imensas caindo no chão. É meio doloroso. Graças à luta da Janaína e de outros moradores, a Helena, de apenas um ano, tem a oportunidade de brincar por aqui. Natália diz que o parquinho sombreado pela árvore gigante é o lugar preferido da filha. E olha a Helena aí, se divertindo com as folhas no chão. Ela se acalma em contato com a natureza. Desde uns três meses de idade, a gente começou a observar que quando a gente fazia um piquenique, ia para um parque, ela sempre ficava mais tranquila. Sempre foi de observar muito folhas voando, com vento nas árvores. Natália é médica. Tem um horário apertado na rotina diária. Mas sempre que tem um tempo de sobra, traz a filha para brincar. Aqui tem uma coisa bacana, que é o espaço da gente poder tomar um café, além da árvore, com um parquinho. A gente tem uma sombra gostosa. E eu acho que dá um ambiente da gente poder explorar bastante. Cansa do parquinho, vem explorar um pouco a árvore. Foi a paixão da filha que fez a médica ter mais contato com o verde. Depois que a Helena nasceu, toda a família ama passar momentos assim. O que eu gosto muito é disso. A gente vive hoje em dia muito preso. Então está todo mundo sempre dentro de casa, dentro de um apartamento. Criança não pode pegar um enfeite, não pode subir em uma mesa. E quando você vai para um ambiente mais assim, ela está livre. Ela pode pegar uma folha, ela pode apertar, ela pode quebrar uma folha seca. Tirar uma árvore para dar lugar ao cimento não foi uma ideia que agradou os moradores desta outra quadra residencial de Brasília. Eles se uniram para impedir que várias árvores fossem derrubadas para dar espaço a um estabelecimento comercial. O recado foi dado. Obra? Não. Essas árvores já têm 70, 60, 50 anos. Não tem nenhuma árvore que foi plantada há menos de 20 anos. O seu Sebastião é morador da quadra há muitos anos. Ele foi um dos que lutaram para salvar a vida das árvores. A quadra já está estrangulada. Você não tem como você estacionar mais carros. Então, vamos dizer, até para um comércio fica até inviável. Você tira toda a parte de arborização. Você não tem mais a passagem. Então, cria um monte de transtorno. A mobilização dos moradores foi para sensibilizar o governo e impedir a construção. O proprietário também está bem coerente. Ele está querendo fazer a negociação. Ele está vendo que o investimento dele vai ser inviável. A notícia boa é que eles conseguiram por meio de um decreto. O antigo dono do terreno será compensado com uma carta de crédito. Resultado, obra cancelada. Moradores ficaram satisfeitos com a notícia. Se depender deles, as árvores vão continuar aqui por muito tempo. Eu ouvia muitos moradores falarem assim, ó, se sair algum comércio aí, a gente nunca vai frequentar em protesto, entendeu? Então, o pessoal fica bem revoltado com a perda do espaço dele. Generosa na sombra e no fruto. Simboliza a vida e a raiz genealógica de outras espécies. Tudo isso é lindo, mas nem tudo isso garante segurança planetária à árvore. Vimos no bloco anterior que manter a vida de uma gameleira significa partir para a luta na vizinhança. Por que temos tanta dificuldade no convívio com outras espécies? Essa pergunta é feita por estudiosos de várias disciplinas que tentam decifrar o Homo sapiens, ou simplesmente a espécie humana. Nesse bloco, vamos conhecer três exemplares históricos. Começamos por uma gameleira abatida por uma motosserra, às margens do lago Paranoá, em Brasília. Testemunhas garantem que pelo menos cinco décadas teriam sido necessárias para formar esse tronco maciço e galhos tão fortes. O corpo da cinquentenária foi dividido, queimado e o que sobrou, jogado na grama. Sentença de morte em um tempo em que todos reclamam de calor e falta de água. Olhe bem e responda, você mataria uma árvore? Teria coragem de deixar esses restos à amostra, sem piedade? A generosidade da jaqueira representa bem as outras espécies de outros biomas, frutíferas ou não. No pôr do sol, a luz revela a comida do cerrado. Para algumas pessoas, ter uma gigantesca árvore no quintal é muito mais que um ornamento. É uma relação de dependência e quase de obediência. Os espaços se misturam. O braço da árvore é a casa e o cozinheiro é também o jardineiro. Toda árvore tem importância para uma pessoa, para uma família, para uma vila. Essa daqui é muito importante para a Vila Planalto, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Essa árvore tem um tronco de cerca de 30 metros, se fosse um perímetro do tronco, a espessura dela, o tono dela. É uma árvore vigorosa, deve ter uns 60 anos. A parte difícil dela é manter os galhos podados. O serviço é feito a 30 metros de altura com a ajuda de guindastes. Quem cuida dessa preciosidade é o baiano Valdir Neves. Ele é cozinheiro e se declara adotado pela figueira sexagenária. E faz questão de dizer que a espécie não é uma gameleira. É prima da seringueira e também produz uma resina emborrachada. Mas é tóxica. Vamos entrar no espaço protegido do tronco e descobrir os segredos dessa convivência. Bem, nós vimos a beleza que é a parte de cima dessa árvore, quase 30 metros. E agora chegou o momento de contemplarmos o tronco. Olha que maravilha! Você acha que é fácil manter uma árvore dessa? Vamos perguntar aqui para o especialista. Valdir, como é que você faz para cuidar dessa figueira? Bob, eu cuido com todo carinho. Todo ano eu faço uma poda gigantesca na árvore para buscar o equilíbrio dela. Porque ela é muito frondosa, ela cresce muito rápido. E tento não machucá-la, não deixar, sempre dar uns cortes para buscar o equilíbrio. Uma vez por ano, pelo menos, eu faço a poda. E você usa guindaste e quanto tempo demora para você fazer isso? Olha, essa última que eu fiz agora em julho, foram cinco dias de poda, com guindaste de 27 metros de altura. E eu não consegui chegar na copa dela. Quem entra no restaurante de Valdir nota diferentes tipos de madeira. A maioria reciclada, desde a obra, finalizada em 2012. Qual é a sua ligação com a madeira, com a árvore em si? Ah, sabe, eu acho, Bob, que a madeira, ela faz parte da nossa vida e vai fazer parte do... Quando nós fizermos a passagem, a gente vai em madeira. Então, eu prefiro cuidar bem da madeira para que ela cuide bem de mim. Então, a árvore, para mim, é um símbolo forte. E eu tenho uma frase que eu trago comigo. Que tudo que acontece na Terra, acontecerá aos filhos da Terra. Então, eu procuro fazer a minha parte aqui, cuidando. Eu usei muita coisa reciclável no meu restaurante, reciclado, da construção do restaurante, sem tentar agredir o meio ambiente. É, e pelo tom da resposta, dá para perceber que Valdir não se sente um predador de espécies no planeta. Conviver com a figueira, que dá nome a seu restaurante, é um ato de respeito. Nos últimos cinco anos, ele aprendeu o processo de vida de sua sócia. Para ficar com essa espessura, o tronco usa um recurso bem especial. Vamos contar um pouquinho da história desse tronco aqui. Há alguns galhos que descem, eles vão até o chão e viram um tronco como esse. Exatamente, Bob. É uma espécie de cipó, né? Ele desce da parte aérea da árvore e quando ele encontra o solo, ele começa a tomar volume. Tomar volume. E vai engolindo tudo que estiver perto dele. Tudo bem. Vimos no começo do bloco que uma gameleira foi abatida às margens do lago Paranoá. Na verdade, a morte da árvore aconteceu a menos de dois quilômetros do restaurante do Valdir. Esta maravilha de árvore, se alguém chegar para você e oferecer para cortar essa árvore porque está causando algum problema, o que você vai fazer? Eu fecho meu restaurante, Bob. Meu restaurante só existe por conta da árvore. Não é a árvore que existe por conta do meu restaurante. Meu restaurante achou uma sombra nessa árvore. Achou uma colhida. Então ele vai ficar aí. Eu fecho e vou embora. Eu não vou cortar essa árvore nunca. A árvore faz parte da minha vida hoje. Eu espero fazer parte da vida dela. Para as pessoas que não cuidam muito bem das árvores, que não cuidam muito bem das águas, das nascentes, que recado que você mandaria? Para que nossos filhos, para que nossos netos vivam um pouco melhor, a gente a cada dia tem que cuidar mais do meio ambiente, tem que preservar mesmo, tem que usar o que puder reciclável. A gente vive um momento de descarte, tudo descartável. Isso é muito ruim para o meio ambiente. A viagem de Valdir é pela Terra. Você ouviu o que ele disse. A figueira faz parte da vida dele e ele espera fazer parte da vida dela. É possível que seja isso mesmo, Valdir. Porque, na verdade, a viagem é espacial. E especial. Exatamente como aconteceu com um certo carvalho canadense. Segundo a NASA, há mais de 360 mil quilômetros de distância da Terra. Isso mesmo, a planta viajou até a Lua. Vamos conhecer parte dessa história na sede do Ibama, em Brasília. Há centenas de árvores por aqui, mas uma delas é especial. Foi feito um cercadinho para ela em 2011. E o motivo é o motivo científico. Essa árvore aqui é chamada de árvore da Lua. E por que a árvore da Lua? A placa diz tudo. Esta árvore é um símbolo vivo que representa a era espacial. Um grande passo do homem em busca do conhecimento do universo. Nós viemos aqui fazer uma homenagem a esta árvore para o mês que celebra o Dia da Árvore. Essa árvore foi plantada aqui no dia 14 de dezembro de 1980, mas a história dela começa em 1970. A semente dessa árvore foi até a Lua, junto com outras sementes. Essas sementes voltaram para a Terra, passaram por um teste duro de gravidade zero lá no espaço e vieram para a Terra para saber se seria possível germinação depois dos testes. Além desta árvore, há uma outra no Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. Bom, o teste está aqui. A árvore está viva, linda e a ciência comemora. A viagem da semente do carvalho canadense começou a bordo da nave espacial americana Apolo 14, em 1971. Enquanto dois astronautas andavam pela superfície lunar, Stuart Rousa viajava pela órbita, na cápsula de comando. Sua missão era testar centenas de sementes na gravidade zero. Em 1980, autoridades americanas doaram ao Brasil duas mudas que germinaram após os testes no espaço. E em 2011, o carvalho ganhou condição de imunidade ao corte, por decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff. Legalmente, isso significa que ninguém mais poderá cortar essa árvore. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto